Fala galera! E aí galera, tranquilo com vocês? Hoje pessoal, a gente tá aqui para um videozinho rápido, videozinho curto, né? Toda semana a gente tá procurando aí, manter vocês aí bem informados, atualizados sobre o canal. A gente tá aqui galera, para apresentar 5 pios da Perrucho na Madre Pau Ferro. Pios topados galera, topados. Pios feitos essa semana galera, viu? Como eu só tenho tempo de fazer vídeo final de semana, vou mostrar aqui para vocês, certo? Olha só pessoal, a qualidade. Primeiro piozinho, olha só, lindo. Olha a qualidade desse pio. Show de bola, show de bola. Vamos para o segundo pessoal. Olha só, olha só a final desse pio galera. Muito bom, muito bom esse piozinho. Piozinho, olha só a final desse piozinho. Lembrando que são todos na Madre Pau Ferro pessoal, tenho todos eles à pronta entrega. Beleza? Vai estar aqui embaixo o WhatsApp do canal. Tenho todos à pronta entrega. Tranquilo? Vamos para mais um. Mais um pessoal. Olha que piozinho, olha só o piozinho top. Esse pegou uma beirinha da entrecasca do Pau Ferro. Que piozinho lindo. Muito nesse pio. Olha só a afinação desse piozinho aqui. Show de bola. E por último... Galera, ele é todo no Pau Ferro. Todo no Pau Ferro. A galera que conhece o piozinho aí, sabe que ele tem uma tampinha aqui, uma talazinha. Certo? Que é esse orifício aqui, certo? É todo no Pau Ferro, galera. Todo no Pau Ferro, como vocês podem perceber. Inclusive as tampinhas. Né? Tudo no Pau Ferro. Olha a afinação de mais um piozinho aqui, ó. Show de bola, pessoal. Galera, quem gostou do vídeo, deixa o like, compartilha o vídeo, deixa um comentário, né? Vai ajudar bastante o canal, muito, muito, muito mesmo. Galera, quem não for inscrito, se inscrevam. Porque sua inscrição é muito importante para o desenvolvimento do canal. Incentiva a gente, a gente está cada dia mais, cada vez mais, trazendo mais conteúdos para o canal. É isso, pessoal. Desde já, muito obrigado mais uma vez. Você que assistiu o vídeo até o final. E quem quiser o piozinho, vai estar o WhatsApp aí do canal, embaixo, tá bom? Pessoal, vocês não vão se arrepender. O canal é novo, certo? Já tem um 244 inscritos. Agradeço a cada um de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Que deixam o seu like aí, viu? Agradeço demais a cada um de vocês. E, pessoal, venham conhecer o nosso artesanato, o nosso trabalho, tá bom? Garanto a qualidade e a entrega de cada um dos pios. O envio também, tá bom? Pessoal, fique com Deus. E até a próxima, se Deus quiser. Agradeço a cada um dos pios. Agradeço a cada um dos pios.